O Apocalipse de Jesus O Senhor Jesus fez uma descrição detalhada a respeito da sua volta que está narrada nos Evangelhos Sinóticos em Mateus capítulo 24 e 25 em Marcos 13 e em Lucas capítulo 21 No seu relato profético e apocalíptico Jesus fala várias coisas que se cumpririam naquela época para aquele povo também se cumpriram durante a história e se cumprirão através do cumprimento final, completo de todas as profecias e do Apocalipse Isso nos mostra que a revelação, a mensagem profética de Jesus ela se renova, ela se confirma a cada geração Mas seria possível estabelecer uma ordem dos fatos apocalípticos? Impressionante que no relato de Jesus sobre a sua volta em seu discurso profético tanto em Mateus 24 e 25 como em Marcos 13 e Lucas 21 ele segue a mesma ordem lógica mostrando para nós os eventos principais que acontecerão em sua volta embora nós não podemos precisar exatamente o que vai acontecer quando vai acontecer mas apenas compreender o que foi revelado e os avisos do Senhor Jesus Eu convido você a refletir no texto de Marcos capítulo 13 mas você também pode comparar em Mateus 24 e 25 e Lucas 21 e ver o sermão profético de Jesus sobre a sua volta e entender o que vai acontecer quando Jesus voltar Alguns fatos que Jesus destacou O primeiro deles são os sinais do fim que está em Marcos 13, de 1 a 7 E o versículo 7 diz assim Os sinais do fim são avisos de Deus para a humanidade Quando também acontecer a apostasia A inversão de valores O aumento de heresias De escândalos O surgimento de falsos cristos E falsos profetas As guerras e rumores de guerras Mas como Jesus disse Ainda não é o fim São sinais de que o fim está próximo Logo em seguida Jesus fala também Do princípio das dores Nos versículos 8 a 13 de Marcos capítulo 13 Quando também o versículo número 8 Nos diz assim Porque se levantará nação contra nação E reino contra reino Haverá terremotos em vários lugares E também fomes Estas coisas são o princípio das dores Esse momento logo após os sinais do fim Que são avisos de Deus Vem o princípio das dores Quando as coisas começam a ficar mais difíceis Mais apertadas E Jesus diz Que acontecerão muitos terremotos Problemas climáticos Em toda a natureza Também haverá perseguição do povo de Deus Dos cristãos Que serão afrontados e perseguidos E muitos morrerão pela sua fé Mas também ele disse Que nesse tempo Será necessário que o evangelho Seja pregado em toda a terra Ou seja Aconteça um grande avivamento Uma grande evangelização Mesmo diante do sofrimento Também ele avisa Que é necessário ser perseverante Durante o princípio das dores Firmar-se no Senhor E ele disse que o amor Se esfriaria de muitas pessoas E aí nós vemos Que essas coisas estão acontecendo Como também Jesus avisou Que haverão escândalos E muito ódio Entre as pessoas O princípio das dores É um tempo difícil Quando começa a se aproximar O tempo do fim E logo em seguida Jesus diz Que vem a grande tribulação Nos versículos 14 a 23 De Marcos capítulo 13 Quando também o versículo Número 19 Nos diz assim Porque aqueles dias Serão de tamanha tribulação Como nunca houve Desde o princípio do mundo Que Deus criou Até agora E jamais haverá A grande tribulação Será marcada Pela presença do anticristo Que estará tomando o lugar santo Estará enganando as pessoas Também a perseguição E a fuga dos cristãos De maneira mais intensa ainda E aí Jesus diz No versículo 20 Que esse tempo Vai ser abreviado Vai ser contado Por causa da presença Dos escolhidos Daqueles que servem a Deus Durante esse tempo Também Jesus avisou Que haverão falsos cristos Falsos profetas Que enganarão muitas pessoas Com sinais Maravias E coisas para iludir Todas as pessoas Também haverão falsos Anúncios Da volta de Jesus Mas ele avisa Ainda não é o seu retorno Mas sim o tempo Da grande tribulação Esse será um tempo De grande perseguição De grande prova De grande luta Para toda a humanidade E principalmente Para o povo de Deus E logo em seguida A grande tribulação O texto da Bíblia diz Em Marcos 13 Versículos 24 a 26 Que será a volta Do Senhor Jesus Mas naqueles dias Após a referida Tribulação O sol escurecerá A lua não dará Sua claridade As estrelas Cairão no firmamento E os poderes Do céu serão Abalados Então verão O Filho do homem Vir nas nuvens Com grande poder E glória Logo em seguida A grande tribulação Será a volta Do Senhor Jesus E haverão sinais Do céu Mostrando para toda A humanidade Surpreendendo a todos Com o retorno Do Senhor Jesus Mas ele diz Que todos Verão A sua volta E por fim Na volta do Senhor Jesus Acontecerá A ressurreição Dos mortos O arrebatamento Da igreja E o juízo final Que o Senhor Jesus Diz no versículo Número 27 De Marcos 13 E ele enviará Os seus anjos E reunirá Os seus escolhidos Dos quatro ventos Da extremidade Da terra Até a extremidade Do céu O juízo final Será em seguida A volta do Senhor Jesus Quando acontecerá A ressurreição Dos mortos E o arrebatamento Da igreja E o Senhor Reunirá todos Para um grande julgamento Com todas as pessoas Que já viveram Sobre a face da terra E eu convido você A refletir Com cuidado No sermão apocalíptico De Jesus Tanto em Mateus 24 Como em Lucas 21 E Marcos 13 Que nós usamos aqui E você vê O que Jesus falou Que vai acontecer E ele disse Que virá primeiro Os sinais do fim Que serão avisos De que o tempo final Está próximo Depois o princípio Das dores Quando as coisas Começam a dificultar E então A grande tribulação Que será o tempo Mais difícil Que houve Sobre toda a terra Perseguindo o povo de Deus Logo em seguida A volta Do Senhor Jesus Ressuscitando os mortos Arrebatando a sua igreja E fazendo O juízo final Mas a palavra de Deus Diz em Marcos Capítulo 13 Versículo 33 Estáis sobre aviso Vigiai e orai Porque não sabeis Quando será o tempo Ninguém pode dizer Como será Quando será Nós apenas temos Que estudar a palavra E esperar a volta Do Senhor Jesus De que maneira Vigilantes Nos preparando Para encontrar com Ele Jesus voltará E Ele quer levar você Para viver com Ele no céu Que Deus abençoe